E aí pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos desvendar um dos espetáculos mais incríveis da natureza, a migração das aves. Imaginem só, uma sinfonia de asas cruzando os céus, milhões de pássaros, cada um com sua plumagem e canto, em uma jornada épica em busca de uma vida melhor. É como se o planeta inteiro estivesse conectado por essas rotas invisíveis. Duas vezes por ano, essas aves aventureiras se lançam em viagens que podem levar milhares de quilômetros, atravessando continentes e oceanos com a precisão de um GPS de última geração. Mas por que será que elas encaram essa maratona? Quais são os segredos por trás dessa saga? Vamos embarcar juntos nessa aventura e descobrir. Uma das razões que coloca essas aves na estrada é a fome. Durante o inverno, o friozinho aperta, a comida fica escassa, os insetos dão no pé, as frutas viram picolé. Aí, não tem jeito. A solução é levantar voo para terras mais fartas. Já no verão, o banquete está servido nas regiões mais quentes. É a época perfeita para recarregar as energias, garantir a reprodução e encher o ninho de filhotes famintos. A migração é a estratégia das aves para garantir a sobrevivência da família. E por falar em família, a época de reprodução também é um capítulo importante na história da migração. É como se as aves seguissem um instinto ancestral, buscando o lugar perfeito para construir o lar e ter seus filhotes. E esse cantinho especial geralmente fica nas regiões mais ao norte do planeta, onde o clima é mais ameno e a natureza oferece tudo o que os pais precisam para cuidar dos seus pimpolhos. Afinal, todo mundo quer o melhor para os filhos, né? Fugindo do frio. A importância do clima ideal. É como se as aves tivessem um sensorzinho meteorológico superpotente. Elas são muito sensíveis às mudanças climáticas e precisam encontrar o lugar perfeito, com a temperatura ideal para viver bem. É por isso que algumas espécies dão no pé quando o inverno chega, trocando o frio congelante por um clima tropical, enquanto outras buscam ares mais amenos para a reprodução. A temperatura ideal é a chave para garantir a saúde e o bem-estar dessas criaturas aladas. Segurem seus binóculos, porque agora vamos falar dos verdadeiros maratonistas do mundo das aves. A Andorinha do Ártico, por exemplo, bate todos os recordes, migrando cerca de 70 mil quilômetros por ano do Ártico até a Antártida. É muita quilometragem, hein? E o que dizer do maçarico de Papo Vermelho, que atravessa 16 mil quilômetros sem escalas, do Alasca até a Nova Zelândia, sem fazer nenhuma boquinha ou dar uma paradinha estratégica para descansar? É ou não é para aplaudir de pé a resistência e a garra desses viajantes? E aqui no Brasil, terra maravilhosa com uma biodiversidade de dar inveja, também temos aves que amam uma aventura migratória. O maçarico de costas brancas, por exemplo, é nosso visitante ilustre durante o verão. Ele troca o hemisfério norte pelo aconchego do litoral brasileiro em busca de comida e descanso. Já o gaivotão, aquele grandalhão charmoso que habita as zonas costeiras, prefere o nordeste e o norte do país na época de reprodução, quando as águas ficam mais quentinhas e os peixes mais abundantes. A migração é como uma dança sincronizada entre as aves e a natureza, um ciclo vital que se repete há milhares de anos. É a prova de que a vida encontra um jeito, de que a adaptação e a resiliência são as armas secretas dessas criaturas incríveis. Ao migrarem, as aves garantem a sobrevivência, perpetuam suas espécies e contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas por onde passam. Um espetáculo da natureza que nos convida a proteger e preservar a vida em nosso planeta.